Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Uma nova portaria publicada pelo Ministério da Saúde traz novas regras para doação de sangue. A faixa etária para coletar bolsas foi ampliada para 16 aos 67 anos. Sobre esse assunto, eu converso com o Guilherme Genovez, Coordenador-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença. Qual o panorama hoje da doação de sangue no país, Guilherme? Bom, a doação de sangue no Brasil, atualmente, ela vem atendendo os parâmetros internacionais. A gente vem conseguindo colher dentro da expectativa da Organização Mundial de Saúde de número de doadores por porcentual da população, que seria de 1,5% até 3%, e o Brasil hoje tem 1,8%, 1,9% da população doando sangue. Mas há um doante ainda? Porém, esses números, eles são números gerais. Então, isso depende da complexidade médica instalada. Com o crescimento do SUS nos últimos 8, 10 anos, houve um crescimento vertiginoso do Sistema Único de Saúde. Isso fez com que cirurgias que antes não eram feitas, estão sendo feitas. Tratamentos para leucemia que antes não eram feitos, hoje estão sendo feitos. Então, o consumo de sangue aumentou em uma quantidade muito grande. E temos associado a isso a violência urbana, os acidentes automobilísticos, que também as pessoas morrem de hemorragia e precisam, para serem salvas, precisam tomar uma grande quantidade de sangue. Então, por conta disso, houve um aumento grande no consumo de sangue. E que talvez a gente precisasse, em alguns centros, de ter até 5% da população doando sangue. Centros como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, são locais em que se tem hoje transplantes, transplantes hepáticos, transplantes cardíacos, cirurgias cardíacas, tratamento de leucemia, transplante de medula óssea, que são eventos médicos que consomem uma quantidade muito grande de sangue. Então, já em cidades, como na Bacia Amazônica, em locais longínquos, esse parâmetro 1.5 seria mais do que suficiente para o atendimento. Mas nós temos agora, como subproduto, o crescimento do Sistema Único de Saúde, o crescimento do SUS, fez com que aumentasse bastante a necessidade de sangue. E quais são os principais desafios para que as pessoas se engajem? Porque muitas vezes a gente se acomoda, né? Eu vou doar, fica adiando, não doa. Então, o brasileiro é um dos povos que tem a maior consciência, ou a maior sensibilidade com relação ao outro, do que os outros povos. Embora, graças a Deus, nós não tivemos as guerras que tiveram na Europa, e hoje qualquer coisa que acontece na Europa, a população, a primeira coisa que faz é se dirigir a um banco de sangue automaticamente. Aqui no Brasil, se provocadas, as pessoas doam sangue. É muito difícil. O brasileiro é solidário, mas precisa ser chamado, né? Tem que ser chamado. E a gente precisa da imprensa, a gente precisa do espaço, a gente precisa lembrar, e principalmente em alguns momentos, que são críticos mesmo, que são os momentos de férias. Quando o brasileiro entra em férias, ele entra em férias de tudo. Só que os eventos que precisam de transfusão de sangue, não entram em férias. Pelo contrário, durante as férias, principalmente época de dezembro, carnaval, que as pessoas viajam, você tem um consumo aumentado de sangue, por conta dos acidentes de trânsito, por conta dos eventos de violência urbana, que acabam tendo um consumo maior. Em contrapartida, as pessoas vão para a praia, tomam cerveja, e daí faz com que a gente tenha dificuldade em consegui-las como doadoras de sangue. E normalmente eles estão referenciados a um serviço que colhe sangue próximo à casa deles. E como eles se afastam, por falta de informação, eles não sabem nem aonde se dirigir em outras cidades para fazer a doação de sangue. Qual o perfil do nosso doador? O nosso perfil de doador é o doador jovem. Nós temos um trabalho que já é feito há anos pelo Ministério da Saúde e por vários hemocentros. O Brasil hoje possui uma rede de hemocentros, que é a rede mais importante do SUS, a mais organizada e a mais estruturada dentro do Brasil. Hoje todos os estados têm um hemocentro coordenador. Em todos os estados nós temos uma rede estadual de sangue, que é uma hemorrede formada por hemonúcleos, por hemocentros regionais, que fazem essa coleta de sangue. E esse grupo fez um trabalho junto às escolas, num projeto que a gente chama Doador do Futuro. Então a gente vai na escola de primeiro e segundo grau e explica para as crianças como faz para doar sangue, essa coisa toda. Nós temos até, eu fui diretor da rede de Santa Catarina durante cinco anos e cansei de ver em blogs de adolescentes. Estou fazendo 18 anos. Vou tirar minha carteira de motorista e vou ao hemocco fazer minha primeira doação de sangue. Isso é uma boa perspectiva, ter doadores mais jovens. Ah, sim, porque, lógico, inclusive porque hoje, até com o prolongamento da vida do doador para 68 anos de idade, o número de doações que ele pode fazer é muito maior. Ele vai durar muito mais tempo enquanto doador de sangue. Pois é, por que essa mudança na faixa etária? A mudança na faixa etária é exatamente por causa do desafio que hoje nós colhemos em torno de 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. E nós precisamos chegar a 4, 4 milhões e meio de bolsas de sangue para atender a necessidade que o SUS nos chama agora, a demanda que o SUS está gerando. Não só o SUS, a medicina complementar também, que cresceu bastante no Brasil. Então, por conta disso, nós precisamos aumentar o número do doador. E por causa disso, talvez, os trabalhos americanos mostraram que a idade de 16 anos é segura para se colher sangue, não causa nenhum dano, que é o princípio que mais nos norteia. A Constituição já é basicamente a mesma de uma pessoa de 18. De uma pessoa de 18 anos, né? Então, o princípio básico da doação de sangue é não causar dano a quem doa e não levar dano a quem recebe também. Só que seja tudo de bom para todo mundo que esteja dentro desse processo. Agora, no caso dos menores, os pais têm que autorizar. É preciso que o pai autorize isso. Por escrito? Exatamente. Que o pai autorize. Mas não precisa acompanhar, necessariamente. Não, necessariamente. E só para a primeira doação, né? Depois ele segue doando duas, três vezes por ano, que seria o ideal para nós. Essa é a frequência máxima que pode haver de doação? É, três doações por homem. Um homem pode doar até cada dois meses, mas não mais do que quatro doações no ano. A mulher pode doar a cada três meses e não mais do que três doações por ano. Em que situações que as pessoas não devem doar? Uma gripe ou um período de menstruação da mulher? O pressuposto básico para ser doador de sangue tem que ser saudável. Tem que estar com saúde. A pessoa que esteja com algum problema de saúde, salva algumas doenças crônicas, quando bem controladas, em que a gente pode permitir que elas doem sangue. Senão, a gente não permite para que a doação de sangue não traga dano a essa pessoa, de maneira alguma. Ela não pode trazer dano. Então, a pessoa tem que estar saudável. A maior parte das restrições com relação à doação de sangue é pelo fato de não causar mal-estar na pessoa, que inclusive iniba ela de fazer uma próxima doação. A gente quer que saia tudo certo para que ela continue doando. Então, pessoas que estão tomando medicamentos, pessoas que estão com febre, pessoas de infecção, que tomaram vacinas com vírus vivo recentemente. Pois é, quem tomou uma vacina contra a hepatite B, por exemplo, quanto tempo tem que esperar para doar? Quatro semanas. Apenas? Apenas quatro semanas, porque a vacina da hepatite B, ela não é feita com o vírus da hepatite B, mas sim com material genético produzido artificialmente por biologia molecular, que simula o vírus. Então, é seguro. E a restrição em termos de doença, a hepatite B e C? As pessoas que tiveram hepatite B e C... Não podem doar. As pessoas que tiveram câncer, as pessoas que tiveram transplante, as pessoas que têm doenças autoimunes graves, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica progressiva. Essas pessoas, elas não devem doar sangue porque pode fazer mal para elas quando doarem sangue. E alguns locais utilizam o critério da orientação sexual ainda como limitador da doação? Não, 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 não. Isso foi, inclusive, estar no corpo da portaria. O primeiro artigo da portaria... Dessa nova portaria. No item 4 e 5 da nova portaria, que foi publicada dia 14, ela diz que nenhum indivíduo será discriminado. Ou a opção sexual, orientação sexual, não pode servir como critério para aceitar ou deixar de aceitar um indivíduo para ser doador de sangue. Porém... Porque a AIDS, quer dizer, não tem mais esse público limitado. É, não, não, não. A gente tem... É que toda vez que a gente pensa em orientação sexual, a gente pensa em homossexual masculino. Não necessariamente. A população gay, a população homossexual, ela é muito mais ampla. As mulheres, existe hoje um quantitativo de mulheres com orientação sexual lésbica. E nós não temos nenhuma dificuldade, elas são aceitas no hemocentro, são acolhidas, não existe nenhum problema. Agora, a portaria nova, ela faz uma restrição, que é uma restrição internacional. Todos os países do mundo, e dos países do mundo, o Brasil é o mais avançado com relação à permissividade ou permitir que homens que fazem sexo com homens consigam fazer a sua doação se ficarem 12 meses em abstinência sexual. Se eles não tiverem relação sexual de homem com homem por 12 meses, eles podem fazer a doação sexual, a doação de sangue. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o indivíduo não pode nunca mais fazer doação de sangue. Se ele tiver uma relação de sexo homem com homem, ele não pode fazer. Países mais avançados. Mas isso é uma autodeclaração. Uma autodeclaração. Não, porque, veja bem, nem todos os homens que fizeram sexo com homem, por definição, são homossexuais. Por isso que não vale a orientação sexual. Mesmo porque uma única relação eventual de homem com homem não define a orientação sexual se o indivíduo é gay ou não é gay. Mas qual seria o problema para o sangue de um homem ter tido relação sexual com outro homem e ser doador? Porque nós temos uma epidemia concentrada nessa população. Ainda? Nós temos dados da Secretaria de Vigilância em Saúde que mostram que as populações de homens que tiveram sexo com homens têm uma prevalência que chega a 6, 8 em algumas populações, até mais do que 10%. Enquanto na população geral isso é 0,2%. Então a possibilidade de nós encontrarmos nesse grupo uma pessoa que está em um período de janela imunológica é muito alta. O que é a janela imunológica? Todo o sangue é testado. E o sangue testado, ele tem uma limitação. Porque entre o indivíduo adquirir a doença e ela se manifestar laboratorialmente para que a gente consiga detectar, pode demorar até 21 dias para o HIV ou até 6 meses para o vírus da hepatite C. Então o risco de um indivíduo ter adquirido e os testes não estarem positivos ainda faz com que a gente tenha uma certa restrição com relação a isso. A pessoa pode não saber que tem o vírus? Com certeza. Não, na maior parte das vezes, o brasileiro tem um perfil de honestidade também. Ao contrário do que se pensa, às vezes ele pode informar de maneira incorreta por desconhecimento ou por não entendimento de como as coisas são colocadas. Então para uma pessoa que recebe transfusão, ainda existe um risco? Um risco, mesmo com os testes. O Brasil desenvolveu um teste novo agora que está sendo lançado. Nós já estamos em fase final de... Acabamos o teste multicêntrico, foi validado, está registrado na Anvisa, que a gente chama teste de NAT, ou teste de pesquisa de ácido nucleico. Então a gente vai pegar a partícula do vírus e a gente coloca um amplificador que multiplica por milhões de vezes a partícula, se presente no sangue. Isso faz com que a janela imunológica da hepatite C venha de 6 meses para 14 dias e do HIV de 21 para 8, 9 dias. Quer dizer, aumenta a segurança. Mas nós continuamos ainda com 8 a 14 dias de janela imunológica, período em que o indivíduo adquire a doença, é capaz de transmitir e os testes não conseguem detectar. E em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência nos hemocentros, também há alguma coisa na portaria, né? Sim, é que o hemocentro hoje, ele do ponto de vista arquitetônico, ele tem que ser construído, ele tem que ser arquitetonicamente diagramado para que todas as pessoas que queiram doar sangue, e nós precisamos dessas pessoas, elas tenham acesso, elas consigam ser acolhidas no hemocentro. Então pessoas que têm deficiência física ou necessidade especial para se movimentar, tem que haver rampa, tem que haver uma maneira de se deslocar da cadeira de roda e sentar na cadeira de doação, quer dizer, ele vai ser avaliado por um médico para ver se a necessidade especial dele impede ou não impede também ele de fazer doação, se traz ou não traz risco para ele. De qualquer maneira, tem que ter essa infraestrutura para recebê-lo. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Guilherme Genoveis, coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, sobre novas regras de doação de sangue. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.